Música Meus amigos, satisfação imensa em estar aqui, é a segunda vez que venho a esta casa Estive aqui aproximadamente há dois anos ou três, não me lembro exatamente E é uma satisfação comparecer aqui Minha saudação de alegria, de gratidão, especialmente por estar numa dada festiva De aniversário de uma casa Enquanto o nosso Mário abordava a questão da fundação da casa, dos pioneiros A referência à intolerância religiosa e a vinculação com o nome de Caio Barçuda Nós ficamos a pensar na coerência desta iniciativa Porque a intolerância religiosa daqueles anos da nossa pátria Foi enfrentada com muito valor por homens e mulheres de decisão Que souberam suportar aquele momento difícil E souberam ao mesmo tempo encontrar caminhos para levar adiante a ideia espírita E sem dúvida, Caio Barçuda foi uma dessas criaturas Um homem destemido Que viveu numa época de carências materiais enormes Mas que extrapolou os limites do país Tornando-se conhecido internacionalmente Pelo seu legado de amor ao próximo E desprendimento Especialmente, claro E empenho pela divulgação do Espiritismo Porque a luta espírita representa um legado incomparável Transmitido à humanidade através dos Espíritos que revelaram Essas notícias Que hoje nós temos a oportunidade de estudar, aprofundar e conhecer Com a organização metódica de Alucardec nas obras básicas Que nos fazem entender a vida com uma visão ampliada Diferenciada Nos fazem entender os porquê, os razões, etc Dessa forma, nós nos sentimos bastante honrados De acreditarmos nesta vida E a abordagem da referência ao aniversário da casa Dos anos, das décadas de fundação Levamos exatamente ao tema que viemos abordar Porque A fundação de uma casa espírita Não é obra do acaso Não é só uma casa espírita que não é obra do acaso Todas as grandes ideias Todas as iniciativas Os esforços para o bem da humanidade Para o progresso da ciência Para o amadurecer da mentalidade humana Todas as questões São fruto De um planejamento De alguém que Pensou Ambos Normalmente Coletivamente Uma ideia Contagiou-se Da atenção de outras pessoas De outras mentes E o planejamento Propiciou Concretizar no tempo Aquela ideia Ou aquele ideal O centro espírita não faz a regra As instituições Existentes no país Vamos nos deter apenas no Brasil Porque a realidade Do desenvolvimento da doutrina espírita Em outros países É diferente da realidade Que nós vivemos aqui Nós temos uma puxança espírita Extraordinária no país E isso também não é obra do acaso Ora, foi nesse país Que vieram espíritos Da estipe de Bezerra de Menezes De Caibachuteu Aqui nasceu Chico Xavier E aqui vieram outros grandes valores Como Batuíra Como Anália Franco Como Rifone Tomaral Pereira E todos os outros cultos Que fizeram a doutrina Respeitada E conhecida E nós viemos falar Para vocês hoje Sobre o planejamento Reencarnatório Porque todos nós Que estamos nesta sala Todos nós Que estamos nesta cidade Neste país Neste planeta Estamos todos reencarnados Nenhum de nós Está vivendo pela primeira vez Nem pela última vez Todos nós Somos espíritos imortais Que viveram experiências Múltiplas Em outras épocas Em outras culturas Em outros lugares E voltaremos a viver Outras experiências futuras Em outros corpos Em outros países Em outros planetas Através Através desse fenófilo Chamado Desta realidade Desta lei de Deus Chamada Reencarnação Que propicia os espíritos Os filhos de Deus Os filhos de Deus Os seres criados Pela inteligência suprema Procredirem Devolverem Talento E o que é que está Moralmente Emocionamento Nas habilidades todas Todos nós Somos espíritos Reencarnados E isso também Tudo isso foi planejado Tudo isso foi planejado Antes Só que há um detalhe Fundamental Nesta história Nós não somos máquinas Não somos robôs Somos criaturas Que já alcançam Nós mais graduados Na evolução moral E portanto Uma evolução ampliada Não por privilégio Mas por esforço próprio Que nos ajudam A planejar A nossa futura encarnação Amorosamente Esses espíritos Elas tornam um plano Para a próxima existência De todos nós Plano que atende As nossas necessidades evolutivas E que levam em conta As nossas bagagens Que estão adquiridas Bagagens morais Bagagens culturais Bagagens intelectuais Emocionais Psicológicas Ligação com outros espíritos No afeto E no desatento Nossas possibilidades De realização Nossas carências Nossos traumas Nossas dívidas Nossas conquistas Tudo isso Tudo isso É levado em conta Para estudar A melhor época Em que devemos nascer O melhor país O melhor lugar A melhor família Para que lá Há no contato Com outros espíritos Com quem temos ligações Que afetam Ou desafetam Possamos Acertar as arestas E continuar O nosso progresso Para aperfeiçoamento Intelecto, moral, emocional, psicológico Por isso Por isso que somos criaturas Voltadas às artes Temos criaturas Temos criaturas Geniais na música Na literatura Na horatória Temos criaturas Notáveis Nas mais diversas áreas De atividade humana Mas Todos nós Também trazemos Virtudes E imperfeições E a reencarnação Lei de Deus Visa exatamente Nos tornar melhores Visa fazer com que Nós possamos amadurecer E progredir Ora, isso lembra O planejamento Reencarnador Porque espíritos Da nossa condição No estágio moral Que estamos Não temos ainda Condições De planejar A própria reencarnação Ainda somos espíritos Imaturos Não temos ainda Uma missão De conjunto Nos equivocamos ainda Patinamos Moralmente Ainda Escorregamos Então os mentores Amigos Propõem Um planejamento Reencarnador Que nos ajudem A continuar Esse processo De aprendizado E amadurecimento Que leva em conta A que buscamos Todas as coisas A imortalidade Da alma Somos imortais Somos imortais Que nos ajudem E nos ajudem Esperando apenas A decisão De amar E a nossa iniciativa De ser melhor Mas também No universo Há muitas moradas Somos imortais Somos irmãos No espiritismo No espiritismo Existem São todos embasados No evangelho Do espiritismo Se nós tirarmos O evangelho Do espiritismo Ele será Uma bela teoria Mas perderá Seu perfume Perderá seu poço Perderemos A brisa suave Que significa O evangelho Para todos nós Porém Vamos nos deter Na reencarnação Que encrova Também o progresso E a lei De causa E efeito E a partir daqui Eu quero propor Para vocês Uma simulação Do que seria Um planejamento Legal Nós vamos fazer De conta Que estamos Todos desencarnados Não sintam medo Nem arrepio Porque a desencarnação É um fenômeno Biológico Natural Todos nós Sem exceção Voltaremos A nossa condição Normal Espíritos Estamos Provisoriamente Ocupando Um corpo Que tem Prazo de validade Que fica doente Que sofre derrame Que sofre infarto Que sofre acidente Que morre Se não tiver doença nenhuma No fim de um certo tempo Escota-se E a gente É Devolvido A Pátria Original Então Vamos fazer Conta Que todos Estamos Desencarnados Nesta casa Que é uma reunião Do plano espiritual Alguém Sentiu dor Alguma dor Claro que não Morrer Morrer não dói Não dói Morrer não dói O que dói É a consciência É o remorso É o arrependimento O processo de morte Exceto Ser provocada É importante que se diga isso Exceto Ser provocada É como se fosse A morte Uma anestesia geral A gente apaga E quando acorda Devagarinho É variável O tempo de Despertamento De criatura Para criatura Algumas despertam Imediatamente Outras Aparecem Acordando Em uma sonolência Muito grande Demora um pouco Para acordar E quando acorda Olha do lado E vê a rovó Vovó Vovó Você não morreu? Não Meu filho Ninguém morre Aí a gente é obrigado A concluir E também não tem morrer Então pode Vovó Vovó Está tudo bem A morte não volta Se andarmos direito Se formos honestos E nos esforçamos Teremos sim A recepção calorosa Dos amigas espirituais Mas a nossa vida Foi uma vida De manipulação Dos bastidores Se for uma vida De inveja De ciúme De vingança Se a nossa vida For uma vida De intrigas De revoltas O nosso despertar Não mais é muito tranquilo Não É preciso que a gente Se eduque Para Poder ter estado Nesta casa É uma oportunidade De door Porque não estamos Em condição Ainda de fazer escolhas Não temos maturidade Para isso Os medidores Precisam ajudar e ajudou. Mas vamos pensar assim. E um de nós vai reencarnar. Eu preciso de um voluntário. Quem se oferece? Não vale da diretoria. Eu quero uma pessoa do público. Não vale você, meu pai. Quem quer reencarnar? Quem se apresenta? Por favor, pode. Muito bem. Como é que é o seu nome? Márcia, por favor, Márcia. Vamos virar aquela. O nosso câmera quer nos focalizar. Eu vou fazer algumas perguntas para Márcia. Não são perguntas do livro dos Espíritos. Você pode ficar tranquila, porque eu também não sei de qual. Eu vou fazer algumas perguntas que são minhas. Apenas para simular essa dinâmica que nós vamos fazer aqui. Para a gente visualizar o que é um processo de reencarnação. que essas perguntas vocês não podem assombrar a resposta. De jeito nenhum, nem para o pensamento. Vai que ela é uma médium que capta todos os pensamentos. E não olha nem para o pensamento. Ela vai ter que pensar sozinha. Você quer encarnar homem ou mulher? Não te faz. Não te faz. Ninguém vai perguntar você quer nascer homem ou mulher. Não tem jeito, né? Nascer homem ou mulher é determinado pela necessidade do Espírito. pelas experiências que o Espírito tem que passar. A mulher pela experiência da maternidade da menstruação da amamentação tem experiências muito diferentes dos homens. Porque tem outras experiências mas ambas as experiências são necessárias ao Espírito. Todos nós que somos homens vamos um dia encarnar mulheres. E uma boa notícia vocês mulheres vão um dia encarnar homens. estejam preparados. Porque todos nós temos que passar pela experiência masculina e feminina para a amamentação e sermos. Se perguntaram a você Jesus é homem ou mulher? Não! Jesus não é homem nem mulher. Jesus é um Espírito que já superou essa condição de homem e mulher. Porque a condição de homem e mulher é uma necessidade do nosso estágio para promover a procriação para a pertenciação da espécie é uma necessidade biológica do nosso estágio de evolução. Mas você tem que definir você quer ser homem ou mulher? Mulher. Mulher. Gostou de ser homem? Muito. Ser homem? Muito bom. O que? Melhor ser homem? Muito bem. Marcia. Marcia, para nascer uma menininha você vai chamar Marcia de novo ou vai mudar de novo? Marcia. Pode ser Marcia? Para nascer Marcia de novo o que você precisa Marcia? Precisa de um corpo. Muito bem. Às vezes eu pergunto por aí o pessoal fala assim eu preciso ser melhor eu preciso ser mais caritoso não precisa de um corpo e o que você faz para ter um corpo? Tem que brincar não. Para brincar não como é que vai? Tem que morrer. Não, mas você já está morre. Eu estou dizendo para você armar um corpinho novo como é que vai? Você precisa entrar na chila. Não, mas depois que chegar a sua vez. Tem que nascer. Para nascer como é que vai? Mas que não? Não vai sobrar. Não vai sobrar. Tem que nascer. Mas para nascer quem precisa? Não vai sobrar. Para a concepção quem precisa? Não. Mas o sexo significa o quê? O nome é dele? Sim. Você precisa de pai e mãe? Sim. É, mas eu sinto porque o pai e o mãe são mais ou menos. É mesmo. É interessante a gente começa de longe mas o que a gente precisa é de um pai e de uma mãe. Apresente o pai e a mãe na massa, por favor. Para o primeiro lugar. Você pode escolher? Vamos dar o pai e a mãe. Os espíritos vão perguntar quem quer ser o pai e quem quer ser a mãe? De jeito nenhum, não é assim que funciona. O pai e a mãe que nós temos foram determinados pelas ligações que os espíritos têm entre si. Mesmo nos casos de estupro, mesmo no caso de violência sexual em que a menina era vida, aquele espírito que nasceu filho daquela moça vítima da violência sexual tem algo que nos conhece e a mãe não é uma coisa. Então, há que se pensar esse assunto gera desdobramentos imensos. Não dá para desenvolver isso em uma palestra. Nós estamos tentando mostrar isso em um seminário. Mas veja, por favor, apresente o pai, que não aparecem agora aqui, vamos lá, escolheu, hein? Não vai falar nada, vai, só vai ficar aqui. Olha que mãe se é bonitinha. E é o pai, e é o pai. Pode ser uma mulher que nasce homem. Olha lá, o pai que se apresentou. Que tal o marido, tá bom? O marido, tá bom? Aceita ele. Olha, vamos olhar para o meu herói. Eu sei. não se preocupou, porque fique bem, claro. Vai ficar com o seu. Não fica com o seu, não. É uma simulação. Muito bem. Me diga uma coisa, você vai querer ter irmãos? Quatro. Quanto? Pode fazer a sua. Não, um. Quatro. Quatro. A senhora sei, não é? É. Eu vou fazer. É, eu tenho hoje. É, eu vou fazer. É, eu vou fazer. Mas aí, para a reprodução. Mas quando você propôs a senhora duas gestações de gêmeos? Ai, não, porque não é de gêmeos. Não é? Quatro mesmo? Vamos de gêmeos? Três. Não, três. Pode ser. Não. Não, é ou quatro. Apresente os três, não é? Por favor. Mais dois. Mais dois irmãos. Vamos, gente. Se não, o meu tempo acaba, eu tenho que ir embora. Vamos lá. Mais dois irmãos. Mais um irmão. É interessante que os homens são os mais difíceis de se apresentar. Vamos, um homem. Vamos, um homem. Um homem para encargar. Os homens demoram muito para ter coragem. Em todo lugar, assim. Mas não tem um irmão, gente. Vamos. Se não, meu tempo, faz ele ser. Os irmãos, assim. Também não são por um acaso. Tem ligações espirituais no passado determinando isso. Os seus pais vão se encontrar. Eu não sei o que eles vão se encontrar. Eles vão combinar. Eles vão nascer no Ceará e eu não vou no chute. Eu não sei. Se vai ser uma viagem na CDC, se vai ser um vestibular. Mas eles vão se encontrar. E a hora que um olhar para o outro é ele. É ele. Dá aquele frio com o dedo. Os seus avós, maternos, paternos, já estão reencarnados. Nós estamos tratando esse assunto com 30 anos de antecedência. Já estão reencarnados e estão ficando. No meu tempo, eu estarei me namorando. Amor, não é? Então, estão ficando. Mas depois, ficarem e entram a vida e nasceram e eles vão se encontrar. Não sei se é do Rio de Janeiro ou não vai ser. Para depois casarem é você e vocês. Tudo bem? Mas aqui caiu uma pergunta. E se ele for fazer uma viagem para o México e conhecer uma mexicana? me ensina o que é mexicano. Ele pode casar com o mexicano? Não? Pode, ué. Ele não é máquina, não é robô. Ele se iludiu. Ficou encantado com o mexicano. E casou com outra. História, você? Claro que pode. Estava planejado mesmo com ela. Mas ele se precipitou. não esperou encontrá-la. Mas fica. Vai ter que rever isso aqui. Vai mexer de novo. Porque nós somos criaturas com livre arbítrio. que não se faz. Supondo, porém, que ela gravide. Mas resolve abortar. Mata a Márcia. Ninguém nasce para matar ou matar-se. Em absoluto. suicídio não é prolejado. É decisão do livre arbítrio. Você é um cristiano também. É decisão do sofrimento. É decisão do livre arbítrio. Mas supondo que ela decide abortar a Márcia. Ela pode? Mas não deve. Aborto é crime. Mas se ela abortar a Márcia, se a Márcia for um espírito e o vidro, ela vai percoar no Mãe e vai esperar uma próxima oportunidade. Mas se a Márcia for um espírito rancoroso vai se voltar contra a Mãe. Não é? Por isso, muitas obsessões têm início nesses casos. E digamos, porém, que ela tem a Márcia. E tem os outros três. Mas quando ela teve a Márcia, ela achou que a Márcia era muito feinha. Jogou a Márcia na lata do lixo. Não acontece? Ninguém nasce pra jogar outro ao lado do lixo. Ninguém é filho. Mas as nossas imperfeições fazem isso. Apoiado pelo Pai, médicos, abordeiros, etc. E isso é decisão de verbito. Não é planejamento. E por que que Deus permite? Por que que Deus deixa? Porque pra gente aprender os próprios termos. Que a gente aprenda. Custa muitas lágrimas. Tem muito arrependimento depois. Bom, mas vamos supor que a família se constituiu, tiveram os quatro filhos, ou jogaram lá no lixo, tudo certo. Nasceram os quatro. Você não queria ter profissão, Márcia? Você, nessa existência, você... Mais tarde. Você não quer ter uma profissão de sair de casa? Não que tornei de casa, não seja uma profissão, mas você quer se formar em alguma coisa, em alguma profissão que exista no título acadêmico, por exemplo? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. É de si. É de si. É de si. Quer se especializar em mediatria, geniatria, clínica geral, o que você quer? Mistério. 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 Muito bem. Apresente-se o professor da Marça, por favor. Ou a professora. E o reitor da Universidade da Marça. Emprego garantido na próxima encarnação. por favor, gente, duas pessoas apresentadamente não vão falar nada, só viram. Emprego garantido na próxima encarnação. Tem cara de reitor. E a professora? Ou o professor? Emprego garantido na próxima encarnação. Vamos lá. Professor, como gente? Também como? Olha, parabéns. Tem gente de professor. Muito bem. O professor está representando todos os professores, a Marça vai ter desde o Brasil com quatro anos, com três anos, dois anos, agora é com quatro, eram seis anos, tem que ver com a escola isso. Não? Não, mas tem coroa. É, mas é, então. Vai ser representando todos os professores, até a Universidade, em todos os bancários, a gente tinha esvaziado só, não, que vai faltar, entendeu? Então, você representou todos os professores. E o reitor está aí com uma figura que tem a oportunidade de se formar. Você, estando formada, você vai ser funcionário do governo ou vai ter um consultório próprio? Não, sim. Você é do governo? É. Apresenta-se, então, o secretário de saúde, por favor. O secretário de saúde vai não emprego para mais, é emprego garantido na próxima cacadação. Vamos lá, quem vai ser o secretário de saúde? Vamos lá. Vamos lá, gente. Você vai dar emprego para a médica, tá bom? E vai trabalhar só para o governo? Não. E vai ter, vai ter, vai ter um consultório próprio? Vai ter dois empregos de um. E vai ter sócio na clínica ou vai trabalhar sozinho? Apresente o sócio da marca. É outro médico. Vamos lá, quem vai ser? Você não é ser médico? Você que é ser médico? Você que é ser médico? Então, venha, venha ser sócio da marca. Uma pediadora, mas é sócio. Muito bem. Você é espírito da infância nessa encarnação ou é católica? Claro. E faz tempo que se ajuda. 14, 15 anos, a gente está na junta. Gostou? Atendeu os seus anseios intelectuais, emocionais, não te ajudou? Atende o tempo todo. E você, na próxima encarnação, você quer ser espírita outra vez ou quer ser evangélico como a ministra católica? O que você quer ser? Gostaria de mais tempo e assistente. Eu quero ser espírita de novo. Então, apresente-se o presidente do seu espírito, do seu espírito do seu espírito. Você vai ser a responsabilidade nista. É enorme, porque a Marcinha será trazida ao centro pelos pais com dois anos de idade. Ou até com o bebê, agora tem evangelização de bebês, vocês estão sabendo, né? Você vai ter que ser um presidente, que tem oportunidade de evangelização ao bebê, a criança, a jovem, a mulher madura, para ser uma espírita consciente, isso pode ser muito grande. Porque imagine quando a Marcinha, com três anos de idade, começa a correr pelo centro, tem que ter a caminha, vai embora no centro. Ela vai assumir o centro, você vai assumir a responsabilidade. Porque você tem que acolher ela, como espírita. E como espírita, você vai querer ser médico, palestrante, fazer sopa, atender consulta gratuita, o que você vai querer fazer como espírita? Não é uma espírita, defina a Marcinha, defina. Então, como ele é? Trabalhar no centro. É de unidade? Sim. É de unidade. A presença de um mentor da Marcinha, eu falo. Mentor não vai encarnar, mas vai tentar se encarnar. Vamos lá, gente. Então, pode vir. Olha, mas não quero encarnar, mas quer ser mentora. Você já está cheio. É. Então, você vai oclarar o trabalho na mediunidade psicográfica, psicofônica e tal, mas... Psicofônica, você vai ter que falar. Psicofônica, não. Ou mais, psicofônica. Muita pessoa está a buscar. Nót prolesta uma coisa. Não. Você vai querer casar? Não. Não? Psicofônica, meu filó. Quem vai ser um marido? Você vai falar, se eu quero casar, ele vai querer presente ao meu pai, mas ela não quer dizer. Emerguliza. Não quer casar, não. Nem ficar. Não. quer ter filho que eu não sei casar pra ter filho quer ter filho não, mas você vai querer ter filho você vai querer casar você vai querer casar então você vai casar pra gente o marido da Marte mudou de ideia vamos lá gente aqui ó ó vai ficar a fé vai ficar a fé vai ficar a fé os espíritos estão certo mesmo vai querer filhos um casal um casal de filhos pode se apresentar já escolheu dois filhos vamos lá gente vamos gente dois filhos vamos gente só dois você não quer ser filha da Marte? está tão perto você também quer ser filha da Marte? dois meninos agora veja que interessante o planejamento da Marte é de dois filhos mas entre nós aqui existe um espírito com necessidade de ser adotado e não está e não está no planejamento dela não está mas cadê a mãe? mas como viram que a Marte estava indo bem com a sua vida durante o sono despreendido o mentor perguntou você aceita adotar fulano e tal? claro olha que bacana foi além do programa e isso acontece com todos nós as vezes a gente fica aquém e as vezes fica além porque nós não somos máquinas nós temos sentimento desenvolvemos virtudes aprendemos com a vida e aqui nós podemos simular mil situações mil situações que a imaginação de vocês começa a aprender agora e dá para imaginar quanta coisa dá para tirar desse grupo eu poderia chamar aqui a sogra da Marte poderia chamar os cunhados da Marte os amigos, os pacientes os fornecedores o taxista da Marte a ginecologista da Marte a dentista da Marte as vizinhas da Marte os agregados da Marte os dois gêneros poderia chamar aqui um bom gênero mas vocês já perceberam vocês vão parar de chamar vocês já perceberam o que eu quis mostrar não é preciso ir adiante e isso aqui não é algo fechado isso aqui é absolutamente aberto 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 por quê? porque nós somos criaturas com capacidade de escolher de decidir o nosso rumo de fazer escolhas nem sempre acertadas quantos de nós não cometemos equivocados nas mais diversas situações vocês querem ver uma coisa? vou simular apenas um caso imagine vocês mas na programação do marido está prevista a desencarnação dele quando nascesse a segunda filha está prevista a desencarnação do nosso ideal pode pode desencarnar meu caro pode desencarnar pode voltar por fora o autor voltou 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 pro mundo espiritual mentora do grupo familiar vocês vivem agora vou fazer uma pergunta para a Márcia que não está no programa cuidado com a resposta que vocês vão dar Pensem bem na resposta Eu vou ter que tomar água pra vocês pensarem Ela ficou viúva Ela pode casar de novo? Claro Claro que não Se elas se casarem de novo Isso está no planejamento Ou é a decisão do Iverbe? De tomar O que vocês acham? Pode estar nas duas situações Sabe por quê? Realmente pode estar no planejamento Ela vai ficar viúva com filhas pequenas E a sua prova era viúves Estar no planejamento dela viúves Ela pode se casar de novo Pode, claro que pode Não tem que ver nada Tem que ver vídeo para mudar a sua vida E casar-se de novo Construir a nova vida Só que se ela se casar de novo Vai vir um pacote Do outro Conhece a história do pacote? É um pacatrão Aí a gente vai vir a administrar Por conta própria Tá bom? Mas Pode ser também Que é no planejamento O rei carregatório dela Há um espírito muito amigo do casal Muito amigo do grupo inteiro Que falou Quando você ficar viúva Eu me caso com você Para a gente cuidar das filhas pequenas Sem ser muito marido Que é um espírito muito amigo Entre si Isso também pode acontecer Pode ser o planejamento Mas nós não podemos generalizar isso Quem viu uma coisa bem notada Para o planejamento Às vezes não Às vezes a provação é a que eu vejo mesmo Então São mil situações Que nós podemos tirar aqui Onde estão presentes A liberdade Mas onde também O egoísmo O ciúme A inveja A calúnia E por aí vai Criam sérios Embaraços aqui No grupo familiar Então também O perdão A tolerância A boa bondade A disposição A bondade Também igualmente Infoencia decisivamente O grupo familiar Mas o tempo passou Bárcia E os seus pais Desencarnaram O leitor E o professor Aposentaram Os irmãos Os três irmãos Foram fazer intercâmbio No México E conheceram Os mexicanos Lá e ficaram Por lá mesmo No planejamento próprio De eles mesmos O presidente Do cedo Morreu Pode morrer Pode morrer Aí Os amigos espirituais Durante a noite Vocês são as duas filhas As filhas também se casavam Construíram suas próprias vidas Pode morrer Vocês que eles são Esqueciam A sócia É estranha a sociedade Você quem é A secretária da educação Também aposentou O do governo A mentora Eu admiro Márcia Sejam vocês Que nós não chamamos aqui Nenhum obsessor Não chamamos aqui Nenhum inimigo De outras vidas Não há necessidade disso Não há necessidade disso Tem que se esforçar Para o protesto Márcia Quando o presidente do centro Morreu Os amantes espirituais Te chamaram Durante a noite Desdobramento do corpo Estava dormindo E o espírito Era para cima E fizeram uma pergunta Que não está no seu planejamento Mas como você foi uma boa espírita Trabalhou com a mediunidade Com seriedade Com comprometimento Com responsabilidade Você se fez perguntar Você aceita Seu presidente Sempre Não está no planejamento Mas ela aceitou Não quer não Mas ela aceita Parabéns Muito bem Então o que nós Queremos mostrar aqui Para vocês Com a simulação É que Todos nós Somos assim O que Deus faz Para a gente Junta a gente Mas não é capricho Essa junção É feita em função Dos laços Que nós criamos De afeto Ou de desafeto Aqueles que estão hoje Matando Roubando Desviando dinheiro Corrombendo Essa vergonha Que aí está Aqueles que estouram Terminais de banco Aqueles que manipulam Os bastidores Aqueles que prejudicam O próximo Se soubessem O que os aguardam Não vai Não vai E não é castigo Não Não é castigo É consequência Porque as nossas decisões Escolhas E atitudes E comportamentos E postura Geram consequências Que nós vamos ter Que É inflexão Se o nosso comportamento É bom Se a gente acha Com o contrário Com a justiça Nós vamos encontrar Alegrias No futuro Mas se nós somos Devastos Se nós somos Corruptos Se nós Encarnamos Se nós manipulamos Se nós mentimos Se nós alimentamos Revolta Vingança Nós também vamos Encontrar Muitas lágrimas E aflições No futuro Porque tudo aquilo Que nós fizermos Em prejuízo De alguém Ou de alguns Ou de muitos Teremos que reparar E não é castigo É lei Diz o notável Padre Germano Alguém aqui já viu O livro Memórias do Padre Germano? Ninguém leu Um, dois Três, quatro Leiam antes de desencarvar Para vocês que não leu Um dos maiores Livros produzidos Pela divindade No mundo O prefácio De 1900 Livro antigo Padre Germano Viveu Antes de Kardec Foi um padre médium Falava com os espíritos Falava com a reclamação Ouvia os espíritos Era psicofônico Foi perseguido Ferozmente pela igreja E ele escreveu As suas memórias Através de um médium Psicofônico E a notável Escritura clássica Amália do Mim Soler Anotou E romanceou Os seus relatos E publicou o livro Memórias do Padre Germano E ele vai contar As suas experiências De homem De cidadão Mas também De padre E vai relatar As confissões Que ocorreram As tragédias humanas São as mesmas Só mudou o tempo E ele diz Que as maiores felicidades Que ele encontrou na vida Foi quando cumpriu Com o dever Ele fala Ele fala O livro inteiro Do tenteiro É um livro Para vocês lerem Antes de desencarnar Leia Memórias do Padre Germano Obra brimorosa Vocês vão encontrar De fácil Três editoras Editam ela no Brasil Vocês vão achar Com facilidade Vocês vão se deslumbrar Se impressionar Se encantar Com esse nobre espírito Então As nossas ações E decisões Geram consequências No tempo Boas Ou más E nunca é castigo O nosso maior objetivo E viver É o auto aprimoramento moral É a melhor moral Individual Nós temos o dever De progredir Moralmente E intelectualmente Temos que nos interessar Pesquisar Procurar Persistir Erguer a cabeça Com coragem Diante das adversidades Que aí estão Porque tudo isso vai passar Somos apenas passageiros De uma época De dificuldade Mas somos espíritos Imortais Que viverão Para sempre É que nós simulamos Uma reencarnação Para dizer Que isso acontece Com todos nós Só que nós Não nos lembramos Que isso É misericórdia De Deus Já imaginou Se você se lembrasse Que a esposa Que está dormindo Do teu lado Foi um inimigo Que viverão Que viverão Do passado Derrubava da cama E saiu correndo Ou se tivesse Que o marido Fosse O seu Executor Da vida passada Aquele que demorou Seu patrão Então a minha O esquecimento É uma bênção É uma bênção Já pensou Se vocês olhassem Para mim Estou falando É que vocês Não vai Esse pobre Que está Falando Não vai 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 Porque todos nós Cometemos equívocos No passado Todos nós E agora nós estamos Aqui com a bênção Do esquecimento De misericórdia divina Para prosseguir Esse aprendizado Nenhum de nós Que é autoridade Para dizer Isso melhor Para ninguém Somos criaturas Em intenso Aprendizado É um mecanismo Gigantesco De aprendizado Então nós quisemos Simular isso aqui Para a gente Pensar mais Na reencarnação Piorou ou melhorou O entendimento Da reencarnação Muitas perguntas Podem ser feitas Conta bem Com uma palestra No seminário É possível Ampliar essas perguntas E desdobrar Segundo os outros pontos Mas o tempo passou Mas você está agora Com 98 anos de idade Você foi Uma boa profissional Os seus pacientes Gostavam muito por você Você adquiriu muito mérito Você foi uma médium Muito consciente O seu mentor E comprou facilidade Para você Foi uma boa mãe Uma boa filha Uma boa cidadã Uma boa esposa Ela se casou de novo Casou de novo É Não estava com a mamãe Bem para a mamãe Mas você saiu bem Para a mamãe E agora você está Aposentado Acolhida pela instituição Que você presidiu E o que você leva de volta Agora que você vai desencarnar Você está prestes a desencarnar Olha quem veio O que você vai receber A mesma turma Que veio ajudar a desencarnar Está todo mundo esperando Está no medo Para desencarnar O que você leva de volta Espírito Porque a gente pergunta isso Nas palestras O que você leva de volta Ela foi batata Leve experiência E esta é a finalidade Da reclamação Dar experiência Ao espírito Que protege Com as experiências Fáceis Difíceis Dolorosas Que todas as informações Que todos passamos O Márcio Que você vai receber Muito obrigada Forte desencarnados Trêm enterro Uma salva de palmas A Márcio A Márcio O Dr. Ricardo é um grande escritor, escreveu vários romances, tem uma facilidade muito grande para escrever, mas é tímido, não faz palestras. E ele escreveu vários livros por várias escritoras, romances, criado ajuda, comentários doutrinados, etc. E eu me deparei com esse livro dele aqui, que se chama Triângulo de Paixões. E eu gostei tanto do livro, que eu perguntei a ele se ele me autorizava a divulgar o livro dele. Nem trouxe meus livros, eu tenho 15 livros editados, nem trouxe que eu tenho divulgado o trabalho dele. Isso é melhor romances como qualquer outro, e fala desse amaranhado que nos liga uns aos outros. Mas o grande diferencial da obra, que me chamou muita atenção, além de ser um romance muito bonito, como tantos outros que a gente lê, pelo conteúdo doutrinário, pelo amaranhado que faz a gente entender esse mecanismo que nos liga uns aos outros, no final da obra há uma entrevista com o autor. E ele responde a 25 perguntas, inclusive diz de onde surgiu a história, que foi pelo meu ponto, através de uma mensagem bem-meia, e ele diz sobre os personagens do romance, sobre a trama desenvolvida que era um triângulo Paixões. Que é um Paixões, um casal e mais um que rolou no meio, e aí veio aquele drama, né? E eu pedi a ele, segundo dia, divulgar o que ele fez. Ele me enviou 150 exemplares gratuitamente, doou para o Instituto Cabra Azul, que o nosso Mário se referiu no segundo início, em prova do Jornal Tribuna do Espiritismo, que eu trouxe para vocês aqui, gostaria que vocês pegassem, não tem para todo mundo, mas se vocês pegarem, o Família vai dar para todo mundo. O Jornal Tribuna do Espiritismo é um jornal editado pelo Instituto Caiba Azul, que é uma instituição sem fins lucrativos, resistente em matão, não tem série física, é uma instituição virtual, aqui tem o site que vocês vão poder visitar, e o Instituto, com finalidade, é a divulgação escrita, tanto que edita o jornal que é gratuito, vai para o Brasil inteiro gratuitamente, e a receita dos livros é revendida totalmente para o jornal. Os meus livros têm essa finalidade, é importante que se diga isso, porque é só saber qual a finalidade. O Dr. Ricardo doou os livros e me disse, como ele conhece o jornal, revenda para o jornal. Então eu trouxe para vocês, quem quiser, tem dez exemplares aí, gostaria que vocês levassem os exemplares, é um do Família sem dar para todo mundo. E depois de lerem o jornal, esqueçam por aí, aproveitem o conteúdo, acessem o site, e esqueçam por aí para que outras pessoas tenham contato com esta publicação. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, a acolhida gentil do nosso marco, do nosso roster que está filmando aí, e se algo eu posso dizer a vocês, eu diria, só um pouquinho, se algo eu posso dizer a vocês, eu diria com todo entusiato, com a força da minha voz, esperando que as minhas vibrações alcancem o coração de cada um de vocês. meus amigos aqui no Caivar, se eles pudessem dizer algo, eu lhes diria com toda ênfase, prossiga, prossiga o amanhã, prossiga o confiante, prossiga o trabalhando, prossiga-nos. Eu concluo, temos imensa necessidade de abrir a cabeça e prosseguir com coragem, com esperança, com confiança em Deus, porque a vida conspira a nosso favor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.